E aí, galera! Hoje estamos aqui pra mais um vídeo e agora continuando com a nossa sériezinha maravilhosa de Rimworld. Se vocês, senhores, gostam dessa série, por favor, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, jogar para os seus amigos também, que sou demais. E, senhores, é o seguinte, eu queria pausar aqui o jogo porque estamos no meio de uma crise de humor. Isso porque, durante várias vezes seguidas, a gente teve o nosso querido cozinheiro indo pro brejo, né? A gente perdeu o Charles, o Charles, inclusive, eu tava dando uma olhada aqui e ele morreu. Galera, o Charles morreu, tá? Ele morreu com uma insolação séria. Pois é, assim como todos os outros prisioneiros, pra falar bem a verdade, eu tinha o projeto do refugiador primitivo aqui pra fazer, mas é tanta coisa pra resolver, é tanto problema pra resolver das coisas que já não estão funcionando muito bem, que deveriam estar funcionando, que fica difícil que é a coisa nova, tá ligado? Como a solução pra insolação num negócio de prisioneiro aqui, né? Mas, de qualquer forma, a gente ainda tem uma cozinheira aqui que é a Joyce, tá? A Joyce e o Barrela, na verdade. Só que o Barrela faz muitas outras coisas. Então, provavelmente, a nossa cozinheira vai ser a Joyce, tá? E o que acontece é que a gente, provavelmente, com isso daí, vai tentar ter a esperança de resolver esse problema de humor que a gente tá tendo aqui, tá? Detalhe, existem três principais coisas que a gente pode fazer pra melhorar o humor da galera, isso se tratando com a tecnologia que a gente tem aqui, que é medieval, tá? A primeira delas, comida. Que a gente não tá tendo tanto assim, na verdade, falta de comida até que não tem tanto. O problema é com comida cozinhada, né? Comida boa, comida gostosa. Tá faltando, porque os cozinheiros estão toda hora zicando. A Joyce, que é a minha única cozinheira, ele tá sem braço, inclusive, tá? Tá sem braço, na manhã. Mas, enfim. Segundo ponto. A gente também tem o problema da religião, tá? A religião tem que melhorar bastante também, que isso dá bastante humor pra galera, mas a gente não tem um consenso aqui, né? No nosso botecão aqui, de uma religião única. A gente tem três seguidores aqui da religião do tavernismo, o resto a gente vai ter que ir convertendo com o tempo. Sendo que é a Joyce que faz essa função. E o terceiro ponto que a gente pode fazer aqui pra melhorar bastante o humor da galera bem rápido é limpeza, tá? Mano, é só olhar aqui que não tá nem um pouco decente essa parada, né? Tá muito sujo. Então a gente vai focar bastante nisso. Pra ter bastante tempo pra focar nisso, né? Pra arrumar as coisas que a gente tem que arrumar, eu vou tirar aqui, tá? Os trabalhos de garçonete aqui no restaurante. E só vou colocar se vier gente pra cá, tá? Se chegar visitantes. Sinceramente, eu espero que nem chegue. Porque eu tenho que botar a casa em ordem. E eu espero que o Range bote a mão na consciência. Pra dar tempo pra gente fazer isso, tá? Então os objetivos aqui vai ser botar a casa em ordem. Pegar comida. Tem bastante comida aqui pra colher. Falta de comida plantada, não é? E muito menos de carne. Porque não só tem as galinhas, mas também tem os animais do mapa inteiro. Que a gente pode caçar com os seus choromelas. Que tem um rifle. Então dá pra gente pegar bastante carne por aí. A gente também tem que colher aqui as plantas, né? Não tá faltando planta aqui. Tá faltando a gente pra tratar elas e colher o Barrela. Inclusive que o nosso pessoal agricultor está colapsado aqui em fúria. Destruiu aqui a cerca, velho. Eu vou ter que recuperar essa cerca pra não deixar as galinhas fugir. Toda hora alguém chega derrubando essa cerca, meu querido. Foda da cerca é que ela é muito frágil. Diferentemente da parede, né? Que você dá umas porradas e ela ainda aguenta. A cerca não, mano. Você dá uma porrada e ela já quebra, né? E aí os bichos começam a sair tudo. É complicado. Mas tudo bem, né? Problemas do ofício. Mas as galinhas geralmente não vão muito longe, né? Ficam aqui em volta. E quando elas vêm dormir, elas dormem aqui dentro de todo jeito, né? Mas de qualquer forma, a gente vai tentar então melhorar esse esquema da comida. Dar uma limpeza aqui. E outra coisa também muito importante de dizer. É que vocês falaram aí nos comentários, e eu nem sabia, tá? Muito obrigado, inclusive, aí por essa observação. Que o Zone, ele tem um traço de covarde. E quando você tem um traço de covarde, ele tem uma limitação ali de choque de dor a 60%. Ou seja, se ele tem uma dor mediazinha ali, tá? Que é essa dor aqui que ele tá tendo. Ele já tem a imobilidade, tá? Ele já não anda. Ele simplesmente não faz nada, tá? É o que tá acontecendo com ele. Ele tem totais condições de andar. Ele é um dos caras que estão mais inteiros da colônia. Mas o fato de ele ser covarde e ele ter uma cicatriz no olho e tá com lombriga faz ele ter dor média. É o que faz com que ele não ande. Que bom, né? Que coisa boa. Coisas do real world. Mas enfim. A gente vai então arrumar essa parada toda. Vamos lá pra nossa querida timelapse. E eu espero que o Sr. Rain realmente nos ajude aí, mano. Porque... Meu Deus do céu. Isso aqui tá muito sujo, velho. Bora lá. Então, galera. Pois é, né? Tipo... Eu falei pro Rain de me ajudar, né? Eu acho que ele não me ouviu, não. Caramba, velho. Os caras me mandaram uma invasão logo no início, mano. Não deu nem tempo de respirar, velho. Tá todo mundo ficando maluco da cabeça ali. E os caras já me mandou essa... Meu Deus do céu, patrão. Galera, é o seguinte, tá? Não vou poupar esforços pra enfrentar esses inimigos, tá? Tem jeito, mano. Vou ter que usar rifle. Vou ter que usar pistola, revólver. O que tiver, meu parça. Pra tentar enfrentar esses caras, tá? Não tem jeito, né? Não vai dar pra passar a mão, não, mano. Então, enfim. Vou tentar pegar aqui já uma arma, tá? Acorpar corpo pro Slyker. O Slyker, o Barrela, o Choromelas e o Odbaro são os únicos que vão poder fazer alguma coisa aqui, tá? Vale a pena dizer. Por isso que eu vou pegar eles. E, bem, no caso eu nem sei se eles vão vir direto, né? Na verdade, eu acho que eles nem vão vir direto. Se eles vierem, a gente organiza ali, né? Vamos ver. Não, eles vão vir direto sim. Maravilha. Oh, meu Deus. Bora listar todo mundo. Botar todo mundo aqui, certo? O que eu vou fazer? Vou colocar o Barrela ali na frente. A gente já coloca o Odbaro aqui. Colocamos o Slyker aqui. E o Choromelas atrás. Porque quando você coloca o cara atrás, ele não atira no cara da frente, né? Meio que pega ele de... Como se fosse uma barricada. E agora é só esperar, meu queridão. Eu realmente espero que o Choromelas e o Adbaro, com as suas habilidades de tiro, consigam dar um jeito nesses caras, viu? Ó, já deu uns tiros ali. Mas o foda é que eles têm uma armadura muito boa, né, mano? Eles realmente têm uma armadura muito boa, viu? Opa! Ó! Ó! Hold the fucking line, patrão! Tá, de todos esses caras que estão chegando aqui, os que mais me preocupam são esses dois de espada, tá? Porque eles conseguem matar muito fácil. Espada é uma arma de corte muito poderosa, né? Então, enfim. Me preocupa. Naomi, você agora tá na mira das armas, minha filha. Isso! Boa! Boa! Vou focar agora no outro cara de arma ali, tá? Na verdade eu vou focar na Fena mesmo, porque ela tá bem próxima. Lá lá, meu queridão. Dá um jeito aí, barrelão. Boa, meu querido. Agora, né, pega aqui. Cadê o outro cara de espada? Ué, é esse aqui? Não. É esse aqui. É esse aqui. Tá. Já vou focar em tiro ali no outro cara. Mano, o barrelinha até conseguiu ali fazer de boa. Aê, moleque! Não é que deu bão, sou? Que isso, parceiro? Olha. Galera, devo dizer, tá? Devo dizer que eu não esperava que a gente conseguisse peitar isso assim. O único dano que a gente levou foi o barrela aqui com os martelos, né, e tal. Óbvio. Foi meio apelação de minha parte usar armas de fogo pra lidar com isso daí. Bem, as armas de fogo brotaram de outra invasão que chegou aí e, graças ao bom senhor, tinha uns comerciantes aí pra servir de bucha pra gente enfrentar eles, porque senão a gente morrida era lá. Então as armas de fogo já estavam aí dando sopa, né? Mas, de fato, se eu conseguir arrumar uns arcos ou umas bestas mais poderosas que isso aqui... Mano, essas estão... Mano, não dá. Não dá pra enfrentar os caras. Esses caras aí, se eu fosse enfrentar o arco, a gente tava morto nesse exato momento. Sem chance, patrão. Sem chance. Bem, eu vou desvestir esses caras. Eles têm bastante armadura e não morreram ainda. E, pra ser sincero, eu vou matar eles, porque eu não tenho a menor chance, a menor condição de tratar esses caras, tá? Eu não tô conseguindo nem tratar os meus, né? No final das contas. Então, eu não vou nem tentar, tá? Já vou terminar com eles aqui mesmo, o sofrimento deles. É isso. Só arrancar as roupas. E já era, mano. Bora, então, agora voltar pra nossa time-lapse aí, véi. E, bem, essa invasão aí, tomara que tenha vindo pra agora nos dar sossego pra gente botar a coisa em ordem. Por favor, gente. Me ajuda aí, mano. E, bem, essa invasão aí, véi. E, bem, essa invasão aí, véi. E, senhores, é o seguinte, tá? Passou-se aqui algum tempo e, bem, já resolvi alguns problemas, tá? Consertei a cerca. O Slyker ficou pistola, consegui, enfim, acabar com a pistolice dele com duas burretadas do bagulho aqui do martelo de vale-ferro do Barrela. Que, inclusive, esse martelo, ele parece inofensivo porque é uma arma de contusão, mas acabou arrancando um braço e uma perna da Joyce, né? Pois é. Fiquei com cagaço de usar isso nele, mas funcionou. E, ainda por cima, eu limpei bastante, tá? Tá bem limpinho agora, tem algumas manchas ali, que, mano, sempre tem alguém sangrando ou machucado, incrível. Mas tá bem limpinho, tá? Agora, eu tô focando o Sr. Barrela em, ao invés de construir, apenas ficar por conta da fazenda, tá? A gente vai focar bastante agora em colher comida, colher carne, né? Caçar bastante. Colher carne é foda, né? Mas caçar bastante pra pegar carne. E aí, a gente vai usar isso tudo pra fazer os ramos. Mas eu voltei, porque eu tava dando uma olhada e tem duas coisas, na verdade, que eu tenho que dar uma olhada aqui, que seria interessante a gente fazer juntos. O primeiro deles, tá? Rolê esperado, mano. A gente tinha um rolê aqui, que é essa parada aqui, né? Que, bem, eles estavam querendo fazer, mas aparentemente passou. Tipo, deve ter passado de ontem pra hoje, pra falar a verdade, porque eu queria fazer ele agora. Mas acabou não rolando, então, né? Isso é um problema, tá? Isso é um problema porque a galera que gosta da religião, né? Que é da nossa religião do tabernismo, eles vão sentir falta de a gente não ter feito esse rolê, né? Mas, de qualquer forma, a gente também tem o outro, que é essa missão aqui, tá? Não só ela, mas a gente tem algumas outras missões ali interessantes, tá? Essa missão aqui, galera, ela é dos Jaritataka. O chefe animal, é um chefe ânima, na verdade, da aliança Bolly. Tá fazendo uma solicitação que ele quer que eu cuide de dois bisões. É isso, tá? Ele quer que eu pegue e cuide de dois bisões pra ele durante sete dias, uma semana. E aí, se a gente fizer isso daí, ele pode me pagar, né? Um componente avançado prata, ele pode me mandar um cara, que é um domador, inclusive, que, diga-se de passagem, ele é viciado em Lucifero. Hum, agora que eu vi aqui. Eu vi as estatísticas dele aqui, eu falei, nossa, muito bom, 110%, esse cara deve ter algum implante. Não, ele é só viciado numa droga bizarra mesmo no jogo, que é uma das melhores, mas é uma das piores também. Porque essa Lucifero melhora tudo no cara, mas cria uma dependência que se ele ficar sem, meu irmão, esse cara não vai prestar pra nada. E eu não preciso nem dizer que eu não tenho esse Lucifero pra sustentar o vício dele, né? Ou boa vontade. Cara, eu vou aceitar esses bisões dele por boa vontade, tá? Eu quero ver se eu consigo cuidar deles aqui no meu pasto, junto com as galinhas mesmo, tá? Acho que não dá problema. Primeiro, eu posso pegar o feno, né? Cortar a grama, que eu tô precisando, inclusive, dar uma capinada em volta da minha base, botar o feno tudo ali na pilha de palha, ou então em pilhas de feno aqui mesmo. E pronto, eles vão comer ali o feno que eu tô colhendo. Ou então, eu posso deixar eles livres aqui perto mesmo, fazer um cercadinho pra eles em algum lugar e tal. Que também dá bom também, né? Dá bem bom, na verdade. Inclusive, deixa eu dar uma olhada aqui pra ver as outras duas missões que a gente tem. Duas missões são do baú da Birita lá, né? Que, infelizmente, eu não vou poder pegar, porque essas aqui são missões bem, bem, bem difíceis. Mas a gente também tem essa missão aqui dos prisioneiros procurados, tá? Que é o ministro primordial da aliança Arum Araú... É, até... Meu Deus, mano, esses nomes, velho. Capturou dois prisioneiros de uma facção inimiga e ele quer que eu cuide desses prisioneiros durante 23 dias. Se eu cuidar, eu posso ou ganhar esse neuroformador de Psylink aqui, que vale 2.600, Ou ganhar esses bagulhos aqui, que são bem bons, inclusive, pra fuzmentar o casador contínuo no usuário. Isso aí é bom pra converter os caras pra religião, tá? Que dá crise de crença quando ele está com o humor zicado. Pastiaço, treino psíquico de ponta de agulha solar e palavra da alegria, ó, pra você ver. Ou boa vontade, bastante boa vontade. Só que esse daqui em si não me interessa, porque eu vou precisar de gastar muita comida pra manter esses dois prisioneiros que eles querem que eu mantenha, né? E não só isso, você tem que ficar indo lá, cuidar dos caras e não sei o quê, pá. Inclusive, até ficou pronto aqui, ó, o Barrela construiu aqui o refrigerador primitivo. Se alguém for pra lá agora, não deve morrer de calor. Mas, ainda assim, né, não dá pra contar. Ó, os bisões chegou por... Eita, pô, o bisão chegou por... O bisão chegou por delivery, pô. Que isso, cara? Mas, de qualquer forma, a gente vai esperar aqui agora, então, tá? Pra... Bem, ver se esses bisões não vão dar problema. Eu acho que eles não vão dar. Inclusive, eu posso até colher, na verdade, coisa deles aqui, né? Os dois bisões são fêmeas, né? E eles dão lã. Apesar de que demora, né? Mas, eu acho que até antes deles irem, talvez eles me derem um pouquinho de lã. Eu chamo o Moranguinho e o Carys. A Carys e o Moranguinho. Moranguinho, mano. Que belo... Muito fofinho, cara. O bisãozinho, olha lá a cara amistosa dele. Chamando Moranguinho. Dá até pra treinar ele. Não, mentira, não dá, não. Não dá, não. Mas, enfim. Bora lá, então, focar nessas paradas. Vamos ver se a gente consegue melhorar a situação nossa daqui. Só vou fazer uma coisa já, que eu digo pra vocês de antemão. Só pra melhorar a eficiência nossa aqui, tá? Galera, eu tô com muito algodão. Eu não sei onde eu coloco ele. Nem vou vender ele. Porque não tem comerciante no momento que compre. Mas, se tiver, eu vou vender com certeza. Mas, como eu não tô precisando de mais algodão. Eu vou tirar a área de plantio de algodão. Porque, mano. Eu não vou ficar colhendo algodão à toa, tá? Não vou cuidar dessas paradas à toa, não. E muito menos de lúpulo também, tá? Eu tava querendo e ter as ambições de fazer cerveja. Mas, sinceramente, eu vou dar um passo pra trás. Ficar pé no chão. Pra depois a gente pensar em tentar fazer alguma coisa, né? Enfim. Bora lá, então, focar no que importa aí, né? Comida no prato, barriga cheia e casa limpa. Bora! Comida no prato, barriga cheia e casa limpa. Comida no prato, barriga cheia, né? Comida no prato, barriga cheia e cria limpa. Comida no prato, barriga cheia e ognья. Amém. 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 E galera, é o seguinte, não é que o Randy me deu tempo suficiente pra botar as coisas em ordem, apesar de ser meio complicado falar coisas em ordem enquanto o Barrela está todo surrado ali na cama, mas é só hematoma mesmo e fissuras, coisa fácil de resolver. Amém. Um seguido do outro entraram em crise de humor xingando os outros, isso é foda porque ele leva os outros a terem crise também, porque quando você é insultado você fica pistolaço. O Choromelas ele ficou aqui com muita insultação em cima dele também e ele acabou entrando em estado de atordoado, que é o mais de boa, né, ele só fica ali andando, não faz nada durante um tempo, né. Mas enfim, a questão é, resolvemos os dois principais problemas da nossa, do nosso boteco aqui, tá, inclusive estamos até com visitantes e os visitantes estão até gostando, na verdade, da estadia deles aqui, o que é bom. A estadia está lá no máximo, eu reajustei algumas áreas aqui também pros hóspedes, tá, a área de hóspedes estava errada, eu arrumei a lei e tudo mais. Eu estou colocando a área de hóspedes vindo até aqui no estoque de comida porque eu não estou tendo a pessoa pra cuidar do restaurante, tá, vale a pena dizer. Isso porque eu estou focando em tentar resolver todas as coisas pra depois colocar um funcionário dedicado pra isso, tá, mas aqui comida vocês podem ver que eu já estou começando a fazer. Coloquei o Slyker, que não é bom pra fazer comida, pra fazer comida porque é melhor ter uma pessoa que não sabe fazer comida fazendo comida que não ter ninguém fazendo comida, tá. Mas aí a Joyce levantou, eu consegui também aqui colocar a perna de pau e a mão de manhadeira depois que o Zony acabou com as suas lombrigas, então agora ele está em atividade de novo, finalmente. Mas aí quando ele levantou, ele é bom de medicina, ele foi lá e cuidou da Joyce, colocou a perna de pau e a mão de manhadeira, o movimento e a manipulação dela foi por 80%, tá. Ou seja, muito bom, perdeu só 20% do movimento de manipulação, o que é pouco, tá, pra uma pessoa que perdeu uma perna inteira e uma mão inteira, né. Cara, os dois principais membros aí pra você ter o mínimo de locomoção aí, né, de manipulação. Mas de qualquer forma, é a única coisa que a gente tem diferido mesmo aqui é o barrelo, mas é só o hematoma, então eu acho que a gente está literalmente no que eu imaginava que a gente estaria mesmo, tá, no início do episódio. Os objetivos foram realmente feitos. Ainda bem, pontos importantes, tá. Eu ter tirado aqui a gente, né, colher aqui o algodão e plantar algodão e lúpulo, não quer dizer que eu não iria colher esse lúpulo e esse algodão. Eu já estava pronto, né, pra colher, fui lá e colhi. Além disso também eu fiz um armazenamento gigante, agora a gente está com bastante estoque de medicina natural que a gente não tinha, porque os caras tinham parado, né, de plantar, porque não estava tendo tempo, né. Enfim, o barrelo estava fazendo outras coisas, construindo, batalhando, fazendo tudo, de menos plantando, mas agora está, junto com o Zoni, que também é um bom agricultor, então está rendendo bastante agora comida. Sendo assim, a gente já fez um estoque muito bom de medicina, o que é ótimo. Plantamos aqui o outro campo de arroz que não estava pronto, agora está. E além disso também a gente está colhendo de tudo, né, milho, a gente está colhendo batata, a gente está colhendo de tudo mesmo, né. Inclusive, olha pra você ver, os caras me deram um presente, um porrete de madeira. Ah, meu Deus. E olha, eles gostaram desse tadia, eles ficaram nas câmeras, nas camas gratuitas que a gente tem aqui. Olha lá o Zonino lá arrumar o Sr. Barrela todo surrado, né. Mas enfim, a questão aqui então agora é a seguinte, tá. Com o nosso botecão aqui meio que estabilizado, ele não está totalmente estabilizado não, tá. Mas ele está realmente, mano, no melhor cenário desde os últimos dois, três episódios aí que a gente já teve, né. Está com comida, estamos produzindo bastante comida, estamos com a coisa tudo limpa, ninguém com infecção, ninguém doente. Ninguém louco aqui, ó, querendo surtar, como vocês podem observar do lado. Finalmente, não tem nenhum colapso querendo rolar agora nesse instante. E ainda tem algumas armaduras aqui fora que eu tenho que colocar lá dentro. Inclusive, falando de armadura que eu tenho que colocar lá dentro, eu construí quatro caixonas aqui, tá, de estoque. Cada caixa dessa, ela ocupa dois tiles e cada tile no jogo serve pra estocar um stack de um item, tá. Isso é um ponto importante. Por exemplo, num tile do jogo você consegue estocar 75 algodões, né. O que isso aqui faz é aumentar muito, tá, essa limitação aí do jogo. Porque num stack de, num tile de dois, né, no espaço de dois tiles, que é o espaço que essa caixa aqui ocupa, você consegue colocar 10 itens, tá. Então a gente aumenta muito o espaço do nosso estoque, sem precisar de ficar fazendo aquele estoque gigantesco, tá. Detalhe extremamente importante. Depósitos, estoques, seja lá o que for, é algo muito, mas muito sensível. Porque imagina se rola um incêndio aqui dentro. Vocês já devem ter percebido que eu não coloquei tocha aqui dentro por dois motivos. Primeiro porque isso é incêndio mesmo, sei lá o que pode acontecer. E segundo, na verdade, porque eles produzem calor, né. E eu quero que aqui seja o mais refrigerado possível pra que a gente tenha condições de preservar os alimentos o maior tempo possível, né. Mas, enfim, de resto, cara, eu tô impressionado como a gente conseguiu fazer as coisas funcionarem hoje. Até mesmo com eu, na hora que começou o episódio que o Rind mandou aquela invasão, eu falei, meu irmão, eu tô até vendo. Mas não, cara, a gente conseguiu passar bem. Acabou que aquela invasão veio pro melhor mesmo, porque depois dela a gente teve um bom tempo aí. Inclusive, na verdade, eu até tirei aqui os corpos, tá. Inclusive tem esse Grumpy recrutador ali, mano, que eu tenho que arrumar cova já. Eu tenho que expandir aqui o nosso cemitério. Depois eu posso arrumar um crematório, pegar os esqueletos dos cemitérios aqui, das covas, né. E mandar lá pra cremar, tá, se eu não quiser ficar fazendo um cemitério gigantescamente gigantesco. Mas no momento eu vou aí fazendo os cemitérios gigantescamente gigantescos, até pra gente calcular quantas pessoas morreram aqui, né. Por enquanto dá pra contar 16 mais 1, que é o corpo do cara que tá aqui. Ou seja, 17 pessoas morreram, dentre eles os colonos nossos, pessoas que não são nossos colonos, inimigos, parentes, comerciantes, de tudo, tá. Dá pra ver inclusive o nome, né, se a gente clicar aqui, quando eles morreram e tudo mais, né. Isso é bem legal, cara. Eu gosto de fazer esses cemitériozinhos assim no jogo, tá. Mas enfim, vou encerrar este vídeo por aqui. Inclusive o Barrel está ali surtando, porque ele tá com muita dor e ele foi insultado, né. Mas isso aí deve melhorar, até porque dá pra ver aqui que a barriga de um mordeiro tá aumentando, então tá de boa. E é isso, próximo episódio, galera. A gente vai focar agora em coisas um pouco, voltar a focar nas coisas mais estruturais, tá. Eu vou tentar já voltar a pesquisa ali pra fazer cerveja, tá, pra gente fazer. Já vou tentar voltar o atendimento no restaurante também, tá, com o Slyker, ou seja, quem for. Se tiver uma pessoa pra cuidar da cozinha, eu já posso colocar a outra, que os Slyker já estão cuidando da cozinha, né. Então eu já posso colocar a outra pra cuidar do restaurante. E além disso também, eu tenho que começar a pensar em como que eu vou resolver esse problema aqui, ó, de roupas rasgadas. O problema de pouca comida já tá resolvido, tá. Os ônibus de bar, desde que continue assim, trabalhando no plantinho e na lavoura suavemente, tá ótimo. E além disso também tem alguns outros pontos que a gente tem que terminar. Eu quero fazer a clínica, tá, que eu ainda não fiz, tá, pra tirar os pacientes que estão ficando aqui pra ficar num lugar separado, tá. As pessoas doentes vão ficar num quarto separado, isso aqui fica só pra visitante. E além disso também, eu preciso de arrumar a decoração daqui, tá. Quanto melhor a decoração, melhor é o ambiente pros visitantes e pros meus colonos também, tá. Que eles ficam achando um lugar impressionante, principalmente o quarto, né, mano. Se a gente pegar aqui e a gente for olhar aqui o que eles acham do quarto deles, vocês vão ver, deixa eu ver. Sala de jantar é muito impressionante, a sala de jantar eles gostam, tão muito bom. Mas se a gente for dar uma olhada aqui no nosso quartel, o quartel é medíocre, tá. Ou seja, se a gente melhorar aí, né, a qualidade, não precisa de ser o valor. Porque se a gente melhorar muito o valor, as invasões aumentam. Mas se melhorar com móveiszinhos melhores, plantinhas, frufru mesmo, só pra dar boniteza na parada, até pisos melhores se tiver. Já ajuda muito. Parece pouco esse bônus, né, menos 4, 5, mas vai por mim, mano. Esse bônus no longo prazo faz toda a diferença. Se você tem um bônus passivo, só de beleza da sua base, ou boteco no meu caso aqui, de sei lá, 20 com a sala de jantar top, um quarto top, você já consegue resolver metade das crises de humor do jogo, independente das circunstâncias, cara. Isso aí é muito apelão. E a gente tem que focar nisso. Mas enfim, vou encerrar a vez que eu queria. Se vocês gostaram, por favor, deixe seu like, se inscreve no canal, 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 é nóis. Valeu, até a próxima, tamo junto. Tchau, tchau.